A parceria entre a Casa Familiar Rural de Grapiúna e a Fundação Aldebrecht, assim como as outras instituições que compõem o PDC, já existe há muito tempo. Já temos quase duas décadas. A CFRI, por exemplo, que existe há cerca de 10 anos, a Fundação Aldebrecht, junto com o poder público, junto com a comunidade, está desde o lado do surgimento, desde a criação dessa instituição. Todos esses atores buscam fazer com que o jovem seja o protagonista, onde ele venha atuar de uma forma que ele possa transmitir o conhecimento que ele aprende na casa, nesse período que ele lá está, que ele possa enxergar a sua propriedade, enxergar o meio onde ele vive de uma outra maneira. E essa parceria é de fundamental importância. Além de nos ajudar a captar recursos, também nos fortalece a cada dia com os nossos processos, através da tecnologia empresarial Aldebrecht, onde está presente a nossa filosofia de trabalho. E esse acompanhamento que existe na nossa instituição, nos fortalecendo, fortalecendo o nosso sistema empresarial, nosso processo metodológico, cada dia que passa, sendo uma instituição mais sólida e mais concisa, graças a esse apoio, a esse acompanhamento que nós temos. Todo esse processo, ele se deve a essa parceria que lá existe, com todas as instituições do PDC, que compõem, que estão atuando no Baixo Sul da Bahia.